Comprometida a dois mafiosos vampiros, continuação criada pela Duny, vou deixar esse personagem aqui, se você é o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Nossa, muito da hora. Vocês tocam demais. Você também canta muito. Obrigada. Não tem como não te admirar. Você é incrivelmente perfeita. Você é perfeita. Sua voz é linda. Seus olhos são perfeitos. Amamos tudo em você. Te amamos. Será que somos muito clichês? Se falarmos que queremos você pra sempre na nossa vida. Eu amo coisas clichês. Tem meus lados. Mas eu amo ouvir isso. Vocês são tão doces comigo. Nem parece aqueles caras que me tirou a força da casa do meu pai. Desculpa, nervosinha. Coisa fofa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos. Vamos ficar na sala conversando. Beleza. Vou dispensar o pessoal. Ok. O que foi? A cara dele. Você tá muito linda nesse pijama. Obrigada. Seu abraço é tão bom. E o pescoço dele. Ui, você tá me provocando. Ele beijou ela. O casamento já é mês que vem. Tá com medo? Na verdade sim. Fizemos um trato, mas... A decisão vai ser sua. Se eu ir e nós se casarmos, o que poderia acontecer? Como assim? Será que meu irmão... Não sabemos. Ele ainda não fez nada. E ele sempre foi assim. Quando está quieto demais é porque tá aprontando alguma coisa. Eu sei disso. Você confia em mim? Mas é claro. Por quê? Porque... Pronto. Vamos? Sim. Ela tá indo. O que estão fazendo? Cabelo de maracujá. Eu não lembro disso. Um dia você vai lembrar. Dois palhaços. Meu cabelo tem nada a ver com maracujá. Um pouquinho sem, vai. Eu não lembro de vocês. Nem passou na minha cabeça que a gente era amigos. Você vai lembrar. O risco da gente te perder é muito. Passado é passado. Ainda mais se for algo leve. O problema é que não é algo leve. É algo que você pode me detestar. O que você fez comigo, darling? Eita. Não chora. O que você tiver feito não importa. Dá pra sentir que você se culpa todos os dias e se arrepende. Eu não sei como vou reagir quando descobrir, mas por agora eu te perdoo. Eita. Você tá muito sábia. De fato. Eu sou a deusa da sabedoria. Tô vendo. Quero ver se é boa em brincadeiras. Com certeza, vampirinho. Ok, vamos brincar de esconde-esconde. Você vai ter que achar a gente. E quando eu achar o que acontece? Você vai ver nossa forma de vampiro. Não vamos fazer nada com você. Porque já nos alimentamos. Sério? Tá, né? Eu e o Thomas vamos nos separar. Depois vai ser sua vez de esconder. Ok. Vai ser muito fácil achar eles. Então, bora. Cadê aqueles vampiros, pilantra? Será que... Vampirinho! Vamos, Diana. Senão eles começam a debaixar de você. A gente já tá rindo, velho. Mal começou. Eita. Para de debaixar dela. Eita. Deu ruim. O que aconteceu? Nossa, eles vão ver. O cheiro do Dalian amadeirado circula aqui. Eu do Thomas apimentado, meu tropical. Vou pegar vocês. Oxi. Aonde ele tá? Me achou nervosinha. Mas é claro. Eita. Ele achou uma. Tem que achar o outro. Pode provar. Ele vai morder ela. Eu não ligo pra dor. Eu não quero fazer isso com você. Anda logo, darling. Eita. Ele mordeu ela, será? Saiu. Ele vai morder ela. Meu Deus. E o outro nem sonha. Agora é o Thomas. Meu Deus. Ela vai conseguir achar ele? Cadê aquele pastel de queijo? Eu jurava que ele tava aqui. Mas eu tô aqui. Mas então, cadê você? Me acha nervosinha? Apareceu. Logal errado. Palhaço. Tá com medo de mim? Nervosinha. Mas é claro que não. Aham. Sei, viu? Nervosinha. Babaca. Você fica fofa nervosa. É pra me levar. A sério, tá? Mas é claro que... Eu te levo a sério. Darling também. Eita. Que isso, nervosinha? Minha vez de esconder. Gostei. Darling. Ela nos desafiou. Sim. De até ser onde ela se escondeu. Então vamos. Então... Então... E pera, se eles encontrarem ela, o que vai acontecer? Aqui é um ótimo lugar. Aqueles playbots nunca vão me achar. Eu sou eu. Ficou tudo escuro. Ué, acabou a luz? Ah não, cara. Eles me acharam. Sim, nervosinha. Somos espertos. No seu cheiro. E agora? Thomas? Dali? Ah! Não foi difícil. A luz acabou de novo. Nossa, que susto. Um mês depois, chegou o grande dia. Irmãzinha. Meu. Ai, que emoção, cara. Precisamos fazer isso mais vezes, meninas. O que, na verdade? A nossa menina cresceu tão rápido, Judy. Ninguém merece, véi. Para com isso, Ana. Vamos logo comprar esses vestidos. Calma, amiga. Tá de TPM eu, hein? Não precisa agredir. Vou comprar um vestido perfeito. Vou ficar gatona. Por isso que eu te viro a mulher que eu sou. Na verdade, ele já sabe. Mas você tá fazendo bico doce. O cara tá correndo atrás de você igual não sei o quê. Mas é claro. É a cara dela, hein? É a cara da outra. O quê? E você é o pai da Diana, hein? Você é o coroa, não rola nada, não? Meu pai não é tão velho assim, ó. Eu sei, né? Não seria errado? Você e meu pai? Sim. Relaxa, tem nada a ver, não. Meu pai não tá mais junto com a minha mãe. Creio que o amor acabou. Queria que ela viesse. Mas acabou que não conseguiu. Vamos lá comprar os vestidos. Quando ela saber... Quando ela saber... Vamos lá. Quando ela souber o quê, gente? Calma, meninos. Tá parecendo quando eu ia casar. Com a mãe da Diana. Você deve sentir saudades dela, né? Todos os dias. Ela era a mulher da minha vida. Ela era tão doce. E muito esperta e sábia. Já sabemos quem a Diana puxou. Sim. Creio que vocês estão com medo. Ela não vai aparecer, né? Mas ela vai. Eu e o Thomas amamos sua filha. Mas se ela não ir, vamos entender. Relaxa, vai dar tudo certo. Já prepara a gangue. O casamento é daqui a uma hora. Conseguimos localizar o carro. Que vai levar ela. Maravilha. Lembrando. Quero ela viva. Pode deixar, senhor. Ai, que lindo, cara. Eu só não posso chorar. Minha amiga casando. Só de saber que daqui a uns anos você é titia. Vai ser pelante igual eu. Ih, ó quem tá ali. Eita. Ah, oi. Oi? Tá muito lindo aqui, né? Tá sim. Você também. Obrigado, você também. Para. O clima. Não entendi. De me tratar de forma fria. Não faz isso aqui agora. Eu não queria te tratar daquele jeito. E porque eu tava trabalhando. E você é amiga da minha patroa. E eu achava que poderia dar problema. Eu não poderia perder esse emprego. Porque tenho que ajudar a minha mãe. A pagar a minha faculdade. E porque eu tava com vergonha. Eu achava que era outra coisa. Eu sei. Ai, minha nossa senhora. Da minha bicicletinha eu tô derretendo aqui, véi. Chamou o bombeiro antes que a igreja pegue fogo. Isso não pode acontecer. Meu Deus. Eita. Ah, olá. Olá. Você tá muito linda. Com todo respeito. Ah, obrigado. Você também tá lindo. Obrigado. O casamento tá lindo, né? Tá maravilhoso. Júlia. Sim? Você pretende se casar algum dia? Claro, e ter filhos também. Sério? Uhum. Ele vai beijar eu, mãe. Será que é errado? Eu fico afascinado pela sua beleza. E ficar encantado com você. Não. E querer te sentir nos meus braços e te beijar? Sua resposta seria a mesma? Seria. Eu acho que vai começar o casamento. Vamos? Sim. Meu Deus, a hora que eles vão se declarar um pro outro, véi. Cadê nossos pais? O papai tá com a nossa mãe. Parece que eles voltaram a se falar. Relaxa, você tá muito tenso. Tô tentando. Eu tô tão nervosa. Será como eles estão? Devem estar muito lindos. Quero ver a reação deles. Ué. O carro parou. O que será que aconteceu? Barulho de tiro. Essa não. Motorista. Você foi. Surpresa, Diana. Continua, gente. Acho que o irmão dela conseguiu bolar algum plano pra não deixar o casamento rolar. Meus amigos. E será quem foi que abordou o carro? Será que foi ele mesmo? Ou foi os capangas dele? E será que os gêmeos vão conseguir salvar ela antes de que, sei lá, alguma coisa aconteça? Gente, já tô muito curioso com a continuação. Espero que vocês estejam gostando assim como eu tô gostando. Não se esqueça de passar no canal da criadora da Duny Link. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Deixa o apoio de você lá que é muito importante. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que tiram. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.